Não há nada que mais caracterize a sociedade moderna do que o abismo que separa pobres de ricos. Abismo não só econômico, mas também de conhecimento, iniciativa e cultura. Lançar pontes sobre esse abismo é a maior tarefa à disposição dos líderes humanistas de hoje. O abismo, que não é mais apenas econômico, mas já antropológico também, é um desafio que o projeto da pintora holandesa Hetty van den Linden ataca na raiz. Quando demonstra que a ponte mais curta que pode, por razões antropológicas, ser lançada entre os dois extremos societários, é a da arte, cuja força sugestiva, modificadora e pacífica pode ser suscitada com a mesma rapidez entre pobres ou ricos. Proust define a verdadeira bondade como a eficiência dura e fria da enfermeira competente. Hetty, com o seu laptop e eficientemente organizado programa, é essa enfermeira do espírito que critica ao primeiro contato, com extrema dureza, a burocracia e a papelada inútil que encontra pelo caminho. Em poucas semanas, mobiliza no norte pobre da Argentina ou nas favelas de Florianópolis o pessoal necessário, os clientes necessitados do projeto e os pintores que irão apoiar a iniciativa. As crianças são mobilizadas a fechar seus olhos, imaginar seu futuro e colocar em desenhos e pinturas o que for sugerido pela sua própria imaginação. Os pintores posteriormente combinam essas produções com sua própria criatividade, gerando obras de arte que são vendidas, 90% delas na Holanda, com o dinheiro revertendo para as crianças sob as mais variadas formas, desde aparelhos de compensação da surdez até ampliações de moradias e comida. Mas o principal não é a caridade, é a demonstração de que, se quisermos, existem portas de passagem rápida da pobreza para a participação no mundo construtivo moderno. E Hattie acertou em cheio. A arte é, antropologicamente, a ponte mais curta que existe entre o mundo da pobreza, onde a cultura está sempre à flor da pele, pronta para explodir com valor criativo ilimitado, visando um passaporte para melhores oportunidades de vida, em cima da confiança que a arte estabelece de que as diferenças mais agressivas são todas superficiais. Hattie, que tem raízes igualmente na Espanha, através de três filhos, tem, sim, além da dura eficiência da boa enfermeira social, um pouco de Don Quixote também. Mas é preciso que assim seja, e que o projeto ostente a lança e o escudo dessa combatividade desprendida. Porque ele é tão sério, tão profundo e tão fecundo, que pode até mesmo atrair as ambições de algum marchand menos escrupuloso. Pois a geração de uma arte mais despersonalizada, mais coletivizada, poderá ser um dos grandes caminhos do futuro, não apenas social, mas da própria arte, como sugeriu o escritor Jorge Luiz Borges. Na bela Argentina, onde Hattie, essa cavaleira andante da pintura, da cultura e da redenção social, também deitou raízes através de uma filha que lá reside. E aí, e aí? Aqui. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL